Nós vamos falar sobre um assunto aqui que chocou, chocou, chocou Joinville. O pessoal está sabendo, é o caso daquele bebê, a Heloise. Vocês estão sabendo, né? Pois então, vamos conversar sobre isso. As primeiras informações, nós temos de que a menina havia, né? Essas informações que nós tínhamos, que a criança havia se afogado em uma piscina, né? Que a criança havia se afogado em uma piscina, ponto, né? Mas o caso, acontece que o caso teve uma reviravolta, o caso teve uma reviravolta. Depois que foi feito o laudo do Instituto Médico Legal, foi confirmado que a criança morreu por asfixia, por asfixia. E o pior, que o principal suspeito do crime é o padastro da menina que está preso. Ontem, familiares e amigos deram o último adeus à pequena, que completaria dois anos e vinte e sete dias. Dois anos no dia vinte e sete. Eu estou bem hoje. Dois anos no dia vinte e sete de dezembro agora. Faria dois aninhos, dois aninhos. Isso, vou te contar. Se já tinha chocado a morte da criança em uma piscina, você imagina essa reviravolta na história, inclusive para as pessoas próximas, para os parentes mais próximos. Veja, ali. O corpo de Eloísa e Gabriele Francisco foi liberado por volta das nove horas da noite de sábado e foi velado nesta igreja, no bairro Fátima, zona sul de Joinville. O pai da garota, abalado, conversou com a nossa equipe de reportagem. Fui feliz, brincando, foi pescar comigo. Feliz. Eu fui, essa semana, comprei os presentes de Natal. Eu falei que não ia comprar, porque, por causa da decisão, eu falei que ia esperar ela vir, para ela escolher. Chega essa semana, acontece tudo isso. Acontece tudo isso, eu não sei o que eu faço. A hora que eu consegui deitar a minha cabeça para descansar, pensando que eu ia poder descansar, me ligam para buscar o corpo dela, porque ela estava aqui. Dói, né? Dói. Dói. Cansado de ver os maus tratos que a filha vinha sofrendo, Lucas havia pedido na justiça a guarda da criança. Quando o juiz atendeu o pedido, já era tarde demais. Eles foram negligentes, e eu vou cobrar até o último. Eu vou ir aonde tem que ir, porque não tem dinheiro, não tem nada que vai trazer minha filha de volta. Não tem nada. Não tem nada, porque se ele tivesse feito o que era para fazer, quando era para fazer, minha filha não tinha morrido. Porque eu tinha todas as provas. O Ministério Público estava ao meu favor, todos os órgãos competentes estavam ao meu favor. Mas mesmo assim, eles esperaram a morte da minha filha para me entregar a ela. Hoje, oito horas da manhã, eu estava com a guarda da minha filha, mas eu estava no ML buscando o corpo dela. Daiane é amiga da família e acompanhou de perto a luta do pai pela guarda da filha. E hoje pede por justiça. O ambiente que essa menina estava crescendo era totalmente errado. Eu, particularmente, eu acho um absurdo. Uma criança que cresce no meio de drogas, no meio de violência, eu não sou a favor de nada disso. Para mim, isso aí está errado, bem errado. Tudo isso aí deveria ter sido evitado, porque poderia ter sido evitado. Esse guri estava na luta há quanto tempo já? Quanto tempo que ele é lá em casa para conversar comigo? Daí eu estou tentando. Daí eu estou tentando. Aí, quando ele consegue, acontece uma brutalidade dessa? Coisa que poderia ter sido evitado? O que a gente quer é justiça. Justiça por ele, justiça por ela que não está mais aqui, mas poderia estar, poderia estar brincando com uma saúde boa e não está. Heloísa iria completar dois anos no próximo dia 27 de dezembro. A menina estava aos cuidados do padrasto e da mãe. Na sexta-feira, a bebê deu entrada em um posto de saúde no bairro Ulisses Guimarães, com parada cardiorrespiratória. Não resistiu e morreu. A versão do padrasto foi que a criança teria se afogado em uma piscina. Alegação que foi totalmente descartada pelo médico que examinou o corpo da criança. O perito chegou à conclusão que a menina morreu por compressão direta de vias aéreas. Daqui a dez dias, sairá um resultado complementar do exame que já foi realizado. Mas todos os indícios já foram suficientes para o delegado responsável pelo caso pedir a prisão do padrasto pelo crime de feminicídio. Após realizar perícia no local e ouvir testemunhas, entre elas a mãe da menina, o suspeito foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, no momento em que o padrasto alega ter ocorrido o acidente, ele estava sozinho com a criança em casa. Ele foi indiciado por feminicídio, por envolver violência doméstica familiar. O sepultamento de Heloise ocorreu na tarde de domingo, no cemitério Nossa Senhora de Fátima, no bairro João Costa.